Bom amigos, vamos passar mais essa tábua no desengrosso, no DW733. É uma tábua que eu achei na rua também, não sei que madeira é, mas é uma madeira macia, porque a tábua é leve. Tem a espessura até boa. Vamos ver como o desengrosso se comporta com mais essa madeira macia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, o resultado foi muito bom. Deixou um acabamento excelente, um acabamento já que depende do serviço que você for fazer, já dispensaria lixa. Porque realmente ele sai muito bom. Um acabamento excelente mesmo. Então, o DW733 está aprovado por uma ótima aquisição e valeu aí. Um acabamento excelente. Então, o DW733 está aprovado por uma ótima aquisição e valeu. Um acabamento excelente. Um acabamento excelente. Então, o DW733 está aprovado por uma ótima aquisição.